Ela é o único satélite natural da Terra, situando-se a uma distância cerca de 384 mil quilômetros do nosso planeta. Visto da Terra, esse satélite apresenta fases e exibe sempre a mesma face, mas em formas diferenciadas dependendo do período. Lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. Além de exercer um papel importante em nosso planeta, ela também traz grandes mistérios, as famosas crenças populares, onde a lua pode influenciar na vida de cada um de nós. Você já ouviu falar que as fases da lua podem influenciar na nossa maneira de viver? Aposto que sim, afinal são crenças populares que estão na boca do povo. Dizem que influi muito, eu já ouvi falar que influi muito. Geralmente a pessoa fica nervosa, fica agitada, ou mais ou menos. Dizem os antigos que quando na mudança de lua, interfere-se muito na reação do organismo humano, dores. Eu falo sempre que aumentam as dores da gente. Sempre que a lua muda, as dores aumentam, não sei porquê. Eu já ouvi falar que as fases da lua, sempre é cortar o cabelo, que a fase da lua cheia é melhor para cortar cabelo, então eu já ouvi essas coisas. Eu já ouvi falar que a lua tem uma influência muito grande mesmo no nosso planeta Terra, no crescimento das plantas, no crescimento até do cabelo e em vários outros setores. E eu acredito mesmo nessa influência dela. E quem nunca ouviu esses ditados? Verdade ou não? Difícil saber. Na correria do dia a dia, quase ninguém para para prestar atenção em crenças populares. Para aqueles que acreditam e seguem as fases da lua, uma boa notícia. Um estudo publicado no mês passado, em uma revista americana especializada em biologia, mostrou que nossa espécie ainda responde ao ritmo geofísico do satélite natural. Os pesquisadores acompanharam 33 voluntários, divididos em dois grupos etários. Eles tiveram atividade cerebral, movimento dos olhos e secreção hormonal monitorados enquanto dormiam. Os dados indicaram que durante a lua cheia, a atividade cerebral relacionada ao sono diminuía cerca de 30%. Os níveis de melatonina foram menores. O hormônico irregula o ciclo de dormir e despertar. Assim como este, outros estudos realizados recentemente pela ciência, comprovaram a influência da lua sobre a raça humana. Devido à força gravitacional, ela exerce diversas tarefas no nosso planeta. Nossa equipe procurou um profissional da área. Encontramos Jorge Alves, que domina a arte da astrologia. Ele comentou sobre o assunto. Nos explicou que durante as fases e trocas de lua, ela pode sim induzir uma mudança no nosso corpo. Agora, quem influencia no muito, influencia no pouco. Nós somos também 90% líquido, o nosso organismo. Então, eu creio sim na influência. E os antigos, principalmente desde a mitologia, da pré-história, mesmo os gregos, sempre tiveram uma relação muito íntima com a lua. O posicionamento deste satélite no mapa astral está diretamente ligado às nossas emoções. E a forma como todos nós nos relacionamos uns com os outros pode determinar a nossa personalidade. A lua, ela interfere sim nas nossas vidas, mas num contexto assim bem sutil. Pode até ter gente que ainda duvida dessa hipótese. Mas antes de fazer qualquer julgamento, não esqueça que estudos comprovam a influência bioquímica da lua no nosso corpo. Música Música Música